Victor Bueno Responde 2 E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer mais um Victor Bueno Responde Hashtag Pergunte para o Victor Tanto nos vídeos do Youtube Quanto no Instagram, tá ok? Tem poucas perguntas ali, porque o vídeo foi postado agora Recente, e eu vou pegar As perguntas do Insta e as perguntas do Youtube Beleza? Tamo junto pessoal Primeira pergunta lá do Instagram João Souza 7 Hashtag Pergunte para o Victor Qual a dica você dá para quem pensa em seguir esse ramo das tatuagens? Ou queira se tornar um tatuador Forte abraço, sucesso Valeu João, pergunta bacana Cara, primeira coisa Saiba que não é fácil Para você poder viver a tua arte Para você poder seguir o caminho da tatuagem Primeiro, você tem que fazer Esquece, muita gente hoje entra pensando no lucro Cara, esquece isso Faz com a intenção de fazer um bom trabalho De ser um bom tatuador, que você vai longe Próxima pergunta Cristiano e Fabio Hashtag Pergunte para o Victor Qual é a vida útil de uma tatu perfeita? Uma tatuagem perfeita, sim Não tem uma vida útil Que você fale, ah, mano Tatu é para a vida toda O principal da tatuagem 50% é tatuador Material, coisa boa E 50% é cuidado Não adianta você ir no melhor cara do mundo Sei lá, no Pica das Galáxias E você, tipo, não cuidar da tatuagem Sabe? Hoje em dia tem produtos super bons aí Para cuidar e tudo mais Só que se você não fizer a tatuagem E não seguir as recomendações do teu tatuador Mano, não vai durar Então é o seguinte Ouça o que o tatuador fala Pomada é pomada O plástico é plástico Lavar Evita sol Evita piscina Rio, mar Evita carne de porco Se o tatuador falar Mano, evita fazer Sei lá, o que for Mano, evita Porque vai ser melhor para você Beleza? E agora uma pergunta lá do YouTube, tá? Pergunta do Marcos Alves Hashtag Pergunte para o Victor Qual foi os três melhores trabalhos Que tem na sua vida? Cara, eu tenho trabalho para caralho Para você ir fazer, sabe? Alguns trabalhos Está aparecendo aqui É o Chapeleiro Malu Fiz do meu amigo Fernando É um trabalho que eu me senti muito realizado em fazer ele Foi um trabalho muito top Eu gostei muito do resultado Tem um trabalho que eu fiz agora esses dias Até foi postado faz um mês, dois, no Insta Que é o trabalho que eu fiz na Roberta É um... Está aqui também Foi a foto do cãozinho dela Então, pô, ela perdeu o cachorro dela Fazia um ano e tal Era muito apegada a ele E ela me procurou e a gente fez Mano, vou ser bem sincero Ela me falou a seguinte frase Quando eu terminei a tatuagem Ela falou Victor, a tatuagem tem mais expressão E a foto Parece que eu estou vendo ele aqui E me falou isso chorando Mano, para mim Foi satisfatório Tipo assim Atender a expectativa do cliente Além do que eu esperava Então, pô, isso foi foda Daí, porra Ah, tem outros vários Assim Mas os trabalhos que eu me senti Muito feliz em fazer Também são os que eu fiz Que eu já levei os prêmios Que um foi a foto da Da vó da Tiara Que é uma amiga nossa de Londrina Está aqui a foto E uma aquarela que fiz a minha irmã Que eu levei um prêmio agora Na última condução de Colombo aqui São trabalhos que para mim Esses dois últimos foram satisfatórios Que eu consegui Alcançar a minha expectativa Que era conseguir ganhar um prêmio com eles Então, são dois trabalhos que eu gostei pra caralho Próxima pergunta é do Ganso GM Deve ser um carro novo da Chevrolet Sei lá Pergunte para o Victor Qual foi a pior situação que você passou Tatuando um cliente Escândalo Passou com sua mal Desmaiou e salva Bem, Neymi Tem o caso agora Então, cara Essa daí Foi infeliz com a inscrição Ela é uma amiga nossa E era a primeira tatuagem dela Só que ela desmaiava com tudo Cara, um infinito desse tamanho Era pra levar cinco minutos Ele vinha uma hora e meia Uma hora e meia Tatuando infinito Queria bater nela Eu falo Eu não tatuo mais você, Neymi Você sabe disso, né? Ela vomitou, ela desmaiou Ela passou mal Depois ela vomitou de novo Desmaiou, passou mal Então, essa foi foda Olha a expressão da galera Ao saberem dessa história Ela sabe que o cartão está transando lá A few moments later Thank you Patrocínio Scania Esse foi o Victor Responde de hoje Beleza? Pergunte pro Victor Galera Espero que vocês tenham gostado das respostas Com as brincadeiras E qualquer coisa Tamo junto Próximas perguntas Qualquer dúvida Que vocês querem saber aí A opção sexual Dos meus cameramentos Meus contra-regras Tem uns que são bonitão aqui Que dizem que gostam de homem também Quem tiver afim Manda pergunta lá A hashtag Pergunte pro Victor Beleza? Acompanhe o canal aí Vai ter muito vídeo novo Muito vídeo massa aí A sequência Tamo junto, pessoal Um abraço Tchau Tchau